Depois do aumento na gasolina, que em alguns postos chega perto de 3,50 o litro, agora chegou a vez da energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, autorizou na terça o reajuste do serviço em até 50% em alguns casos. A decisão foi publicada no Diário da União na terça-feira. O site da Celesc garante que o reajuste sofrido na conta de luz do consumidor será de um pouco mais de 9,5%. Mas as concessionárias de energia elétrica, como a Celesc, preveem um aumento de energia apenas em agosto, ou seja, no segundo semestre do ano. Até lá, não se descarte a possibilidade desse reajuste ser gradativo na sua conta de energia elétrica. A justificativa do aumento é para custear a compra da energia fornecida, que também tem relação com o aumento do combustível, seu consumo nas distribuidoras e ainda a manutenção das redes e contratação de pessoal. Do outro lado, a população que parece não ter se agradado com a decisão. É, esse reajuste pega a gente de surpresa, né? E agora tem que adequar as contas para isso. Temos que se adequar para deixar em dia, né? Um pouco abusivo, né? Porque o brasileiro já está pagando muito juros e o que o governo faz é só aumentar, só aumentar. E quem vai pagar essa dívida é só o povo, né? Péssimo, né, minha filha? Péssimo para quem tem salário mínimo de quem é eu, o que é que tu acha? Horrível. Olha, a energia foi um absurdo que essa presidente que está aí, ela disse que não ia fazer nada disso. Prometeu.